Esse não será mais o protagonista do anime Pokémon. Quer saber quem é o novo protagonista? Assiste esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho e bora pro vídeo. Salve, salve, família. Sejam todos bonitíssimo. Bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o Barrabasoubada3. Hoje, dia 16 de dezembro, a Pokémon Company explotou esse vídeo aqui. Tudo sobre a nova série Pokémon que está vindo. Vamos ver junto. O áudio está bom pra vocês. Vou aumentar um pouco. Aqui, basicamente, o que ele fala? Na próxima semana, o episódio que dá o ar irá ter o Ash e o Pikachu tendo um dia especial, como ele sempre tem. Já dá pra ver o Ash com um boneco antigo, né, mano? Primeiro boneco dele. E vai ser um anúncio especial. O futuro de Pokémon é aberto. Então, Ash com seus Pokémons de galá, né? Um importante anúncio. O Ash e o Pikachu tiveram vários encontros, várias batalhas e vários momentos muito excitantes e memoráveis. Nossa, o Ash e o Ninja é muito louco, mano. Aí o Gary perguntou pra ele, agora que você se tornou campeão, o quão perto você está de se tornar o Messi de Pokémon? Aí o Ash, tipo, hã? A aventura vai pra um longo, pra um outro caminho. Aqui, ó. A aventura, é... A aventura, você vai pra um outro caminho, para o... É, ao longo do... Pra se tornar um Pokémon mestre. O sonho nunca termina. Mas, tipo assim, como assim? Você falou que o Ash não é mais protagonista. Vamos lá. O capítulo final de Ash e Pikachu. O capítulo final de Ash e Pikachu terá 11 episódios, começando no dia... Ah, 20... É o dia 13 de janeiro. Então, mano, vão ter... Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vão ter 11 episódios, começando no dia 13 de janeiro. Então, o anime de pau dele já não começa em fevereiro, igual a gente imaginava. Então, cara, vai ter 11 episódios e vai ser o Ash... Eu acho que o Ash vai capturar o mil, tá ligado? Era o que o Go queria e tal. E eu acho que consagrar o Ash como mestre do Pokémon vai ser ele capturar o mil, capturar os míticos. O anúncio especial. Opa, olha ali, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Cadê, ó? Vamos devagar. Essa parte aqui é legal. A gente vê Cyndaquil, Owlet, Dottodile, Tepig, Squirtle, Escorita. Ao longo do mundo, a gente já vê a Pokébola meio bonitona e tal. Parece que os gráficos mudaram. Não, esse aqui já parece da nova animação. Uma nova, um novo sonho e uma nova aventura. Aí a gente vê a nossa protagonista, o Esprigatito. Está para começar. Olha esse Raikwan Shine, brother, meu amigo. E a gente vê aqui o que aparentemente vai ser a protagonista feminina e o protagonista masculino. Cara, muito da hora. Eu estou muito hypado. É muito triste a gente dizer adeus para o Ash, mas, velho, chegou o momento, sabe? São 25 anos. Mano, terminou, tá ligado? A jornada dele terminou. Se não tem esse pedacinho, que eles façam esse OVA, esse 11 episódios exclusivos para ele. Mano, eu estou muito, muito feliz. Velho, que a gente vai ter essa grande mudança. Eu estou muito hypado. Você está hypado? Diz para mim aí nos comentários. Bora curtir junto, bora comentar junto. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. Fui!